Boa, Sama! E aí, o que você quer fazer? Vou lá chefe! Aquela chugua é um saldo O que houve como seria? Uma mails, temos chocolate Esta é uma mails É um saldo que eu lo que gostei Você pensaria que teria chips програмma? Sim, chips Eu quero o chefe, eu quero o chefe. Eu estou com o que você quer. Eu tinha pedido pessoas, eu tinha deslizadas, eu tinha vacanhas, eu tenho um salário, eu vou assistir. Eu não sei se você quer, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. É isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou fazer isso. É isso aí. Tchau. Aprende a escola. Aprende a escola. Tchau. Aprende a escola. Não é isso, mas não é isso, não é isso. Você quer? Quer? Vai lá. Tchau, pode ir mamãe. Olha! E aí está um dinheiro que morreram... E aí?! Ih, imagina o dinheiro! Você vai comer? Soda? 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 Leda? Sour. Omba, omba, drop it for. Drop it for? Eee. Aya. Eee. Wee. 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 Aya. Wee. Wee. I want to do it. Wee. 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 I want to do it. Wee. 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 Mãe! Mãe! einfa! Tchau, tchau. Ei! Ei! Minha trama! Sim, 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 sim. Você tem tudo isso, ela tem cada um de nós, sei lá. Está tudo isso. Está tudo isso, estou respondendo, está tudo isso. Eu estou entendendo, mandando pra falar. Você diz que este dos pais é o que você quer dizer? Sim, o que eles fazem isso. Sim, é ou não. Talvez elas esquecerem que estão aí. Talvez aqueles pais, porque estamos lá. Talvez vocês, eu frequenti eles chegarem. Sim, não é o que você quer dizer. Sim, não é o que você quer dizer? Está ou não é o que você quer dizer. É ou não é o que você quer dizer. Ah, você é um anacrote? Você é um anacrote? Ah, sim. Você é um anacrote. Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pane. Você não está ligando aqui? Sim. Você está ligando aqui? Eu estou ligando aqui, mas eu estou ligando. Você está ligando? Sim. Eu estou ligando aqui. Ah, não. Você está ligando aqui. Já que as pessoas farem nada? Ah, está! Você está ligando aqui. Olha lá. Sim, você está ligando aqui? Sim, você está ligando aqui. Sim, estamos ligando aqui. Sim. Sim, para o seu urso. Sim, estáumbledade aqui. Você está ligando aqui? Sim. Vem de lipa pesa zangu.